Sou assim emocional, acredito em sentimentos Sou o coração quase todo, da cabeça até os pés Tenho mistérios guardados, pela razão que te dou Tu desvendas quem eu sou, eu descubro o que tu és Frente a razão que sustenta, me completo por inteiro Sou temperado a lembranças, adoçado a bem querer Choro as minhas saudades, canto tristezas por nada E tenho a alma marcada, de tanto em ti me perder Meu espírito se veste de palavras desmedidas Misturo muitas tristezas, com alegrias infindas Há um sentimento de alma, que me pega de repente E me faz ser simplesmente uma lembrança bem-vinda E me faz ser simplesmente uma lembrança bem-vinda E me faz ser simplesmente uma lembrança bem-vinda Não controlo meus pensares, se estou longe de mim Tenho dentro da memória, mais adeus do que chegadas Quando posso sou estrada, pra um rumo que sei o fim Na condição de domínio, meu coração fala alto E provo a flor da pele, se alguém me diz o oposto Tenho intenções de silêncios, quando preciso verdade Se a emoção me invade, sou razão a contragosto Meu espírito se veste de palavras desmedidas Misturo muitas tristezas, com alegrias infindas Há um sentimento de alma, que me pega de repente E me faz ser simplesmente uma lembrança bem-vinda Música 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 Música